Beto Barbosa encantou os fãs com uma notícia maravilhosa, no último sábado 30, o cantor protagonizou um retorno emocionante para os palcos. Após ficar alguns meses longe dos palcos, devido ao tratamento que realizou contra o câncer na próstata e na bexiga, o astro fez um lindo depoimento sobre o quanto foi especial sua apresentação em João Pessoa. O músico, de 64 anos, que ficou conhecido por grandes sucessos no universo musical, foi diagnosticado com a doença em julho de 2018, desde então ficou alguns meses internados e passar por momentos de muita dificuldade, principalmente no mês em que chegou a ser hospitalizado na UTI, justamente pela complicação que teve após a cirurgia em que retirou os órgãos que estavam sendo atingidos pelos tumores. Hoje é o primeiro show depois do problema que eu passei. É por isso que não estou dançando tanto. Ainda estou me recuperando desse deserto que atravessei com um copo de água na mão. Mas Deus me deu a cura, os médicos e vocês, meus fãs, que ajudaram também na minha cura, rezando muito. Hoje, vocês e os bailarinos dançam por mim, disse Beto, nos stories. Em êxtase com a conquista alcançada, ele ainda publicou um registro revelando que foram dois shows, em que o público só reforçou a imagem que ele já tinha de sua carreira. Extremamente ovacionado, Barbosa revelou que o reconhecimento do público é fruto de todo o esforço que teve durante estes anos dedicados à vida artística. Mais uma vez meu coração bateu forte e acelerou, João Pessoa na Sexta e Campina Grande no sábado, dois shows lutados de belos corações. Uma volta de muitas alegrias e felicidade, agradeço a Deus, ao meu empresário. Aos fãs, imprensa e aos parceiros que organizaram os shows. Amo vocês, declarou-se ele por caras digital.